Um simples grão de arroz pode desequilibrar a balança. Essa frase que vocês acabaram de ouvir é um provérbio chinês. Não, não é não, é mentira. Eu pesquisei aí e foi dita lá só pelo velhinho do filme da Mulan. De qualquer forma, esse vídeo aqui é um vídeo sobre o quanto as pequenas ações podem mudar a vida de alguém e contribuir para a verdadeira mudança no mundo. Ah, Michel, papo conte, pra cima de mim. Vou sair do vídeo, hein. Pera aí, pera aí, meu amigo. Fica até o final aí. Eu garanto que você vai sair desse vídeo com um entendimento que você não imaginaria ser possível adquirir em poucos minutos. Caramba. Bom, vou ouvir aqui então, mas só um pouco, hein. Você não vai se arrepender. E pra você entender o meu ponto, vamos começar entrando em um espiral descendente de negatividade, tristeza e solidão. Caramba, Michel, ótimos argumentos pra manter as pessoas aqui, hein. Calma, você vai entender. Vai ser só um mergulho profundo, mas curto. Logo a gente volta pra superfície. Então, beleza. Eu vou te contar a história real de Aaron Stark. E não, não tem nada a ver com o Minho de Ferro ou Game of Thrones antes que você venha fazer uma piadinha óbvia e previsível. Em 1996, ele quase cometeu um dos crimes mais chocantes e perversos que a gente pode ter notícia. Ele quase invadia uma escola armado pra fazer o maior número de vítimas possível. Quase. Aaron nasceu nos Estados Unidos, em uma família complicada. Seus pais eram viciados em substâncias ilícitas, e pra fugir da polícia eles viviam se mudando constantemente. Então, por conta disso, Aaron frequentou mais de 30 escolas em sua vida, sendo sempre o aluno novo. E sendo o filho dos pais que tinha, e morando em um ambiente terrível, seus pais não compravam roupas pra ele. Então, o que ele vestia eram quase sempre trapos, ele era obeso, e em sua situação, tomar banho era um luxo real que ele não tinha. Então, como você pode imaginar, ele infelizmente era um alvo constante de bullying. Ouvir que ele era um inútil, alguém sem valor, e que ele era um erro, era algo que ele ouviu diariamente, nas escolas e também de quase todo mundo ao seu redor. E de ouvir de todo mundo o tempo todo o quão inútil ele era, ele passou a acreditar que ele era mesmo. Então, pra lidar com aquele sofrimento, ele abraçou a escuridão, se tornando cada vez mais recluso, e chegou ao ponto de passar a viver na rua, por não aguentar os abusos que ele sofria em casa. E como suas referências de vida não eram nada boas, ele passou a mentir e roubar para conseguir sobreviver, inclusive das poucas pessoas que eram boas com ele. Mas mesmo assim, ele ainda não havia atingido o fundo do poço. Aaron começou a se cortar para sentir alguma coisa que não fosse o enorme vazio que preenchia seu coração. E foi então, que percebendo que ele estava indo um pouco longe demais, que uma das poucas pessoas que lhe queriam bem o aconselhou a procurar ajuda. E foi então que ele decidiu ir até a assistência social. Porém, chegando lá em busca de ajuda, eles também chamaram a mãe dele, sem saber que ela era uma das causas que o faziam estar na situação que ele se encontrava. E sua mãe, por ter uma vasta habilidade na arte da mentira adquirida em anos mentido para a polícia e todos os outros, convenceu a assistente social de que ela era uma boa mãe, e que o Aaron estava inventando tudo aquilo e fingindo apenas se cortar para chamar a atenção. E saindo de lá que daí sim, Aaron chegou em seu momento mais sombrio. Quando sua mãe virou para ele, ele disse que se fosse para se cortar, ele deveria fazer um trabalho melhor, e que na próxima vez ele deveria avisar para ela, porque ela iria de bom grado comprar as lâminas para ele. E foi exatamente aí, nesse ponto, que o coração de Aaron foi arrancado de seu peito, e ele não conseguia mais suportar a dor. E percebendo que não tinha mais nada a perder, ele percebeu também que podia fazer qualquer coisa que quisessem. E como dor e raiva eram tudo que ele conhecia até aquele momento, ele queria fazer com que as outras pessoas sentissem um pouco de seu sofrimento. Ele conseguiu uma arma facilmente, afinal a gente está falando dos Estados Unidos, e decidiu que ia atirar a house em sua escola, porque era o lugar que ele pensou que podia fazer o maior número de vítimas no menor espaço de tempo possível. E no dia que ele estava para fazer isso, uma daquelas poucas pessoas que tinham se aproximado dele, uma das pessoas da qual ele já havia mentido e roubado, embora sem saber o que ele estava prestes a fazer, mas percebendo que Aaron estava sofrendo, simplesmente perguntou se ele queria comer alguma coisa e assistir um filme juntos. E foi nesse momento que sua vida e sua alma foram salvas. Esse pequeno gesto de gentileza, de ter alguém lhe oferecendo comida e chamando para assistir alguma coisa, que fez Aaron desistir daquela ideia. Não foi um grande discurso sobre bondade não, não foram sensões de psicólogos ou então alguém falando para ele que o que ele sentia era só algo complicado. O que lhe salvou foi alguém lhe tratar como uma pessoa, quando naquele ponto da sua vida ele sequer mais se via como um ser humano. Aaron não cometeu um crime aquele dia, Aaron teve sua vida mudada por um pequeno ato de bondade. Mas para alguém que estava em uma situação como a que Aaron estava, um pequeno gesto de bondade é exatamente o grão de arroz que pode fazer a balança virar. E você talvez possa pensar que seja óbvio que as pequenas atitudes importam, mas pode ter certeza que uma das mais tristes situações atualmente é a ver que a maioria não enxerga o óbvio. Existem sempre grandes comoções de pessoas verbalizando o quanto elas se compadecem com a fome no mundo, ou então fazendo luto quando alguém famoso morre, ou então fazendo campanha de setembro amarelo em rede social. E tudo isso é importante, não me entenda mal, mas o que acontece é basicamente uma substituição e não uma soma. Você pode ter empatia nessas situações, mas vamos ser sinceros, ela de nada adianta se na parte prática você não faz simplesmente nada que de fato está ao seu alcance. Afinal, você não consegue rever alguém famoso que morreu, mas consegue perguntar para sua mãe ou seu pai se eles estão bem no final do dia. Você infelizmente não vai conseguir acabar com a fome na África, mas consegue dar o primeiro passo para ficar bem de novo com aquela pessoa que você brigou por um motivo bobo. Você não vai conseguir impedir que as pessoas tenham depressão e atentem contra a própria vida, mas você consegue mandar uma mensagem para aquela pessoa que você sabe que está sofrendo, falando para ela que você está ali para ela ou então simplesmente chamando ela para ver um filme. Acontece que a gente foca tanto no macro e no todo, que a gente se esquece que para mudar o mundo a gente começa mudando a parte. O Setembro Amarelo, por exemplo, existe porque milhões de pessoas simplesmente não ouviram um E aí, como você está? Em algum momento crucial da sua vida? Então, o objetivo desse vídeo aqui é te mostrar que o pouco que podemos fazer e que por vezes não fazemos é exatamente o que vai transformar esse mundo. Ah, e quem sabe uma palavra sua naquele momento certo para alguém não vai salvar a vida de alguém, e quem sabe essa pessoa no futuro não vai acabar sendo responsável por acabar com a fome na África. Já tem muito ódio no mundo e nas redes sociais. Então seja a semente de luz que vai levar o bem para as pessoas, você só tem a ganhar. E sabe o Aaron da história? Olha ele hoje em dia, casado e pai de quatro filhos. Bacana, né? E você pode acompanhar a história dele contada aqui em um TED Talks, o link vai estar aí na descrição para você ver. E para finalizar, eu encerro aqui com a frase do próprio Aaron. Demonstre amor por aqueles que você pode achar que merecem menos, porque essas pessoas são as que mais precisam. E é isso aí gente, muito obrigado por vocês terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Fiquem bem!